Item 8, processo 48.500, 17.54.2013.3, resultado da audiência pública número 20 de 2013, instituída com vícios a acolher subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do decreto 7.945 de 2013, que dispõe sobre o cálculo dos valores a serem repassados às concessionárias de distribuição pela conta de desenvolvimento energética CDR. O diretor relator, doutor Julião Coelho, informe-se a pedido de sustentação oral. Entre 28 de março e 10 de abril de 2013, foi realizada a audiência pública 20 de 2013, destinada a obter subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do decreto 7.945 de 2013, que dispõe sobre os cálculos dos valores a serem repassados às concessionárias de distribuição pela conta de desenvolvimento energético. A SRE analisou as contribuições recebidas e apresentou sua proposta final de resolução ao relatório. Existem três pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o prazo de cinco minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Marco Delgado, representante da Adrade. Não se encontrando no recinto, passo a chamar o doutor José Alves Franco, representante da Indeça Brasil. Boa tarde, senhores. Bom, eu trago um ponto aqui que entendemos de bastante relevância, tendo em vista o impacto que ele pode ter, tanto no fluxo de caixa das distribuidoras, quanto nos resultados deste ano de 2013, tendo em vista que, nas normas internacionais, as CVAs, elas são contabilizadas no momento do recebimento, não no momento em que ocorre a contabilização. Bom, nós pegamos o artigo 4º do decreto, 7891, onde lá estabelece quais os recursos que a CDE podem ser repassados para as Constituições Nacionais de Distribuição. Entendo que o objetivo desse decreto foi a modicidade tarifária. E aí também chama a atenção que, além dos resultados das companhias e o fluxo de caixa que pode estar afetado este ano, também a gente pode estar somando uma conta que vai impactar o reajuste ou revisão tarifária ou as tarifas de 2014, que eu entendo que foi o que se procurou minimizar. E lá fala, no seu inciso 2, que esses recursos da CDE eram para cobrir o custo adicional para as Constituições Nacionais de Distribuição decorrendo de despacho de usinas termoelétricas, só dada por razão de segurança energética, conforme decisão do Comitê de Monitoramento. Bom, a resolução do CNPE nº 03 diz que, quando houver decisão do Comitê de Despacho Adicional de Usinas, visando a garantia do suprimento energético, calcula-se o custo total desse despacho, calculando-se naquela forma um ΔCSE, calculado pelo somatório das diferenças entre o CVU de cada usina e o PLD1, multiplicado pela geração programada. Lembro que essa resolução do CNPE, ela criou a figura de dois PLDs, o gerador recebe pelo PLD1 e, no caso, a distribuidora, agente de consumo, paga pelo PLD2 para cobrir o custo adicional de despacho de térmica. Uma parcela desse ΔCSE vai ser rateada entre todos os agentes do mercado, mediante cargo de serviço de sistema e, por motivo de segurança, e outra parcela será rateada entre os agentes compradores do mercado de curto prazo, por meio de um termo a ser adicionado ao PLD1, é como foi constituída a forma. Lembro também que as distribuidoras que estão expostas ao mercado devido a atraso de termoelétrica, as liminárias e também outras exposições, elas não têm muita ação que fazer. Outros agentes de consumo podem até fazer contratos aí e não ficarem submetidos ao PLD2. O decreto prevê o repasse da CDE para distribuidores e para cobrir todo o custo de despacho adicional fora do mérito econômico. A resolução criou, então, essas duas formas de pagar esse despacho adicional. Um vai pelo encargo de serviço de sistema e outro, nós entendemos que esse ΔPLD também é uma maneira de se pagar esse despacho de térmica fora da ordem de mérito. No caso dos distribuidores, nós entendemos que tanto o encargo de serviço de segurança energética como esse ΔPLD devem ser repassados pelo CDE, pois representam, integralmente, esse custo adicional de despacho térmico. Então, é essa contribuição que a gente vem trazer e entendendo que isso representa um grande risco para distribuidores esse ano de 2013 e pode representar também um grande impacto nas tarifas de 2014, se a gente não... entendendo que o decreto foi criado com recursos da CDE, justamente para minimizar esse impacto tarifário. É isso. Muito obrigado. Posso chamar o doutor Donato da Silva Filho, representante da LPR Energias do Brasil. Senhores, muito boa tarde. Na questão do decreto 7595, nessa definição dos cálculos de repasse, basicamente, quando a gente fala sobre o repasse dos custos aqui de energia das distribuidoras, a gente está falando de quatro itens. O primeiro deles é a falta de cota, então isso gerou uma exposição à PLD. O segundo deles é a questão do GSF menor do que um gerar um sobrecusto que não está na tarifa e a distribuidora, dependendo do PLD e desse fator aqui, pode ter um custo adicional na compra de energia de valor elevado. Tem a questão da segurança energética, que é o custo aqui do despacho das térmicas mais caras. E o sobrecusto acumulado, que são os valores que estão já aqui na CVA, principalmente desde setembro do ano passado, com o despacho mais intensificado, e que o volume acumulado aqui de recursos é muito elevado. No primeiro deles, aqui na questão da insuficiência de cotas, a ANEL propõe na audiência que o repasse desse sobrecusto, ele seja feito com base no PLD do mês, na tarifa média de cobertura da empresa, e o volume de energia aqui seria o mínimo entre a exposição que de fato ocorreu a PLD no mês e um dozeavos das cotas anuais. A gente viu pela publicação dos resultados aqui de fevereiro e março, que essa sugestão aqui até que já foi aceita, mas a gente gostaria de reforçar a importância dela. A primeira delas é que essa tarifa média de cobertura, pelo que está escrito no decreto, não seria a tarifa média de cobertura da empresa, mas seria o preço que o montante de reposição está valorizado dentro do cálculo tarifário. E o segundo ponto que é importante é que devido aos efeitos aqui sazonais e também devido ao efeito da maior parte da energia das usinas do Rio Madeira estar alocada no fim do ano, é natural que no início do ano a exposição ao mercado de curto prazo seja maior. Essa regra que havia sido proposta de um dozeavos, ela acabava limitando esse repasse e por isso a gente coloca aqui que deveria ser feita uma conta corrente, então o saldo de compra no curto prazo iria batendo do volume de exposição involuntária anual, isso seria feito uma conta mês a mês e em cada mês seria repassado o menor valor entre a compra no curto prazo que de fato ocorreu e esse saldo remanescente de energia de exposição involuntária. Além disso, na questão da insuficiência de cotas, a gente tem com o que está ocorrendo hoje em dia, dada a insuficiência de cotas, o cancelamento de alguns contratos de compra de energia, eles acabaram se traduzindo em compras no mercado de curto prazo. A gente tem aqui o volume total de cotas que não participaram da renovação, então daria aqui 5.200 megawatts médios, a gente teve 2.370 megawatts médios de energia de contratos que foram cancelados, tem 592 megawatts médios de contratos que estão sob júdice e a gente tem 115 megawatts médios aqui de energia das cotas que acabaram migrando para o mercado livre, que foram aquelas questões para o ACR e da CHESF. Então a hora que a gente olha toda a energia que deveria ir para a cota e não foi, porque algumas empresas não aderiram aqui à renovação das concessões, existe uma sobra, mesmo subtraindo todos esses contratos, existiria uma sobra no mercado de 687 megawatts médio. Então quando hoje um contrato, que nem esses contratos aqui que estão sob júdice, eles ficam lá na CCE, a CCE a hora que calcula a exposição no curto prazo da distribuidora, ela enxerga uma sobra, só que imediatamente na linha subsequente ali da contabilização, essa sobra ela é cobrada da distribuidora, ou seja, é como se aquele contrato não existisse. Mas da forma com que está sendo apurada a exposição ao mercado de curto prazo, ela está sendo apurada como se esse contrato existisse. Então acaba ficando um custo para a distribuidora, que é justamente o custo de pagar esse contrato que está sob júdice. E esse custo não existiria, porque não existiria a exposição ao mercado de curto prazo, se as empresas todas tivessem aderido ao regime de renovação das concessões. Então a gente entende que esse custo, que no fundo é o que aparece lá na CCE, em função do processamento do MAC, ele deveria ser incorporado dentro do repasse de recursos da CCE, porque de fato essa exposição só existe porque algumas hidrelétricas não aderiram à renovação das concessões. Na questão da segurança energética, o repasse está sendo feito para as usinas com CVU maior, que é o PLD, que são aquelas despachadas por segurança, e toda a parte de ordem de mérito está ficando com as distribuidoras. O que ocorre é que com a resolução CNPE 03-2013, a parcela de despacho por ordem de mérito aumenta muito e o encargo diminui. Então o sobrecusto aqui dentro dessa parcela fica muito elevado. Então a gente entende, a gente propõe na verdade, que essa parcela que está aqui dentro, que é o custo variável das térmicas, ela também seja incorporada no repasse de recursos da CDE. E por fim, na questão do repasse do sobrecusto acumulado, na proposta da ANEL, está previsto que se o impacto para o consumidor for superior a 3%, o efeito médio percebido em uma revisão, no reajuste, for superior a 3%, sejam utilizados recursos da CDE para diminuir a parte de itens financeiros até que se chegue no impacto para o consumidor de até 3%. A gente entende que um critério mais apropriado seria utilizar um limite aqui, observando o que de fato a distribuidora tem de recurso próprio para poder bancar esse despacho das térmicas e esse sobrecusto. E a nossa proposta, tem os cálculos no detalhamento da audiência pública, seria limitar que o limite superior de custos que a CVE poderia impactar as contas da distribuidora, seria 10% da cota de reintegração, e não aqui da BRR, mas do valor de remuneração. E aí sim, a CDE que viria da RTE seria o máximo aqui entre 0, e a CVA energia mais a CVA de encargo, menos esse limite superior. Além disso, como esse valor de CVA muitas vezes, o valor acumulado está muito elevado, deveria ser previsto aqui que em determinadas condições, onde falta muito tempo para ocorrer o evento tarifário, e onde o sobrecusto acumulado é muito grande comparado com a parcela B da distribuidora, que fosse prevista uma revisão tarifária extraordinária com o objetivo exclusivo de liberação dos recursos da CDE para mitigar esse impacto. E finalmente, que seja buscada, a gente entende que deve ser, embora não seja objeto da audiência, mas que a busca de uma solução estrutural, ela deve ocorrer, o decreto está previsto para ocorrer somente em 2013, e a gente colocou na nossa contribuição duas propostas, que a gente chamou de TIO, a proposta TIO é a transparência total, onde os consumidores, eles absorveriam, veriam diretamente o que está tendo de sobrecusto, e poderiam decidir consumir mais ou menos, e eles também teriam a opção, nos momentos de chuvas intensas, reservatórios vertentes, PLD muito baixo, intensificar o consumo, porque uma parcela da conta seria reduzida. A outra proposta que a gente chamou de O, de opacidade total, seria o fundo bidirecional, não só fornecendo recursos, mas também podendo receber recursos, e aí toda a diferença tarifária para cima ou para baixo, ela seria compatibilizada com esse fundo, então quando o custo efetivo é maior do que o que está na tarifa, a distribuidora busca recursos do fundo, e quando o custo efetivo é menor do que o que está na tarifa, a distribuidora passaria recursos para esse fundo, seria um fundo de hidraulicidade, vamos dizer assim, e a tarifa para o consumidor ficaria estabilizada. Tanto uma situação como a outra, o que elas buscam é estabilizar o resultado da distribuidora, e no caso da primeira, ela tem um benefício adicional, que é trazer incentivos de uso eficiente da energia para o consumidor. Possivelmente a solução definitiva, deve ser um mix das propostas, ou de outras propostas, mas de qualquer forma a gente tem que buscar estabilizar esses resultados, e a parte econômica e financeira da distribuidora, senão a cadeia do setor elétrico fica comprometida. Agradeço pelo tempo extra, Jaquim. Muito obrigado, senhor. Posso chamar o doutor Marco Delgado, representante da VAD. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de fazer as considerações. Bem, antes de entrar nos pontos específicos, gostaria de contextualizar o objeto desse esforço, que foi a constituição do decreto. Nós vivenciamos no final do ano passado, condições energéticas que fizeram um incremento de custo extraordinário, acompanhado pelo todo o mercado, e de tal maneira que esses valores iriam comprometer, não só o plano de investimento da atividade de distribuição de energia elétrica, como comprometer toda a própria cadeia de pagamento do setor. Então, foi feito um esforço vinculado dos agentes, o governo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que culminou na publicação do decreto 7945. Então, a nossa argumentação, que estava lá já apresentada, o decreto, então, colocou as principais diretrizes e constituiu a regulamentação à agência. E um dos pontos que argumentamos aos senhores naquela época era a potencialidade, em função desse objetivo principal do decreto, que era, então, a ampliação da interpretação do decreto para que pudesse contemplar, da melhor maneira possível, essas condições, essa pacificação da condição financeira e econômica do setor. Bem, entendemos que, às vezes, esse conceito de interpretação ampliada pode esbarrar na própria letra do decreto, mas, então, que a regulamentação que viesse a ser colocada pela AERON, então, não restringisse mais do que a própria letra do decreto. Então, as nossas contribuições foram nesse sentido. E aí, no tempo disponível, eu faço, então, a menção a essas três remanescentes. Um primeiro ponto, a dica de passagem, já foi, inclusive, tratado no recente despacho do Superintendente de Regulação Econômica, que tratou dos aportes agora de março e fevereiro, onde, no nosso entendimento, contemplou um dos quesitos de contribuição apresentado. Então, a gente não está reforçando esse quesito, entendendo, só pedindo que a diretoria possa confirmar esse quesito, que fala dos volumes considerados para fins da exposição involuntária e a sua própria precificação. Então, contamos com, esperamos a homologação, confirmação aqui nesse ato. Dos pontos adicionais que a gente gostaria de defender, então, um dos pontos já foi apresentado pelo diretor aqui da EDP, que fala sobre a questão da contabilização propriamente dita. Então, a gente observou que haveria um enfoque, que a gente entendia, como uma restrição para garantia financeira. Porém, entre a garantia financeira e a efetiva liquidação, como já bem colocado, não há necessidade de repetir, existe um conjunto de assustos feitos pelo mecanismo auxiliar de cálculo da CCE. E a própria letra do decreto fala que esses valores da SEDEC devem ser aportados na CCE, seriam compatíveis e adequados à liquidação, não necessariamente ao passo anterior. Então, o nosso pedido foi expandindo um pouco mais o texto do parágrafo 5º, que consta na nota técnica, perdão, na minuta de resolução da P20, onde a gente, então, faz o tratamento de considerar esses lançamentos. Verificamos também que a própria CCE, operacionalmente, tem condição de fazer isso. Então, o que a gente solicita nesse quesito é que esse parágrafo possa atender mais adequadamente ao que a gente entende que foi o decreto exposto a esse item. Bem, o outro ponto de atenção é a respeito do Delta PLD, que também foi objeto apresentado anteriormente, mas o que a gente queria destacar é o assunto Delta PLD. Menos terminologia e mais a fundamentação do que foi constituído. Então, a gente observa que o Delta PLD, ele é constituído por custos de espaços térmicos para a segurança energética. A novidade, que é o que a gente utiliza o termo, é o critério transitório, diga-se de passagem, frisas, transitório de rateio que foi estabelecido na resolução do CNPE. E a gente destaca aquele trecho, que o custo do despacho adicional será rateado por todos os agentes do mercado, mediante encargo civil-sistema por motivo de segurança energética. E a outra parcela, a outra parcela, via Delta C PLD, que será rateada pelos compradores do mercado de curto prazo. Quer dizer, então nós estamos falando de duas parcelas que, na sua essência, constituem a mesma despesa. Então, por isso, menos terminologia e mais o enfoque da origem do problema. Então, pedimos nesse quesito a confirmação do aporte da CDA integral para a despesa desse despacho adicional, que tem duas alocações, rubrica no encargo civil-sistema e a transitória, terminologicamente, Delta PLD. E, por fim, é um dos pontos também destacados, que o processo de aporte do recurso da CDA às questões do despacho térmico estavam vinculadas aos processos tarifários ordinários. Então, nós temos uma interpretação que o processo tarifário existe o ordinário e também o extraordinário, e que poderíamos ter algum encaminhamento possível de um rito expedito, ou, pelo menos, corroborando com o que foi apresentado anteriormente, que houvesse uma contemporização desse repasse, além do nível tarifário geral, que foi estabelecido, inclusive, hoje, durante a reunião de hoje, foram alguns exemplos aplicados, ao limite de 3% de impacto tarifário, que também observasse algum critério vinculado à atividade, à parcela de caixas distribuidoras. E aí a gente pode verificar como foi apresentado uma das opções aqui pela EDP e outras. O importante é tentar colimar o impacto tarifário final com a condição de pagamento de caixas distribuidoras, que é, de fato, um dos pontos de origem de toda essa criação do Decreto 7945. Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar e espero as considerações posteriores dos senhores. Muito obrigado. Procuradoria Que se trata de regulação do Decreto 7945, que alterou o Decreto 7891. A Procuradoria participou do processo de formulação junto com a SRE, portanto, analisou a proposta de resolução que está sendo submetida agora e entende que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. A SRE recomendou seja aceita a contribuição que altera a sazonalização uniforme do montante de reposição não contratado a fim de que seja repassado mensalmente o custo total da exposição ao mercado de curto prazo até que o montante acumulado atinja o mesmo volume do montante de exposição não contratado. A propósito, observa-se que a proposta submetida à AP consistia na fixação de limitador na exposição de mercado de curto prazo limitador ex-correspondente à sazonalização flat do montante de reposição. De acordo com tal proposta, se a exposição no mercado de curto prazo apurada em um dado mês em megawatt hora for superior ao montante de reposição com sazonalização flat para aquele mês, o repasse seria limitado aos megawatts do montante de reposição. Na proposta final, contudo, não mais se estabelece limite mensal, mas limite anual correspondente ao valor total de megawatts do montante de reposição para 2013, valores que deverá decair mensalmente com base na exposição apurada até que o saldo da distribuidora se esgote e assim cesse o repasse relativo à exposição decorrente da instauração do regime de cotas. Com essa alteração, concentram-se os repasses nos primeiros meses de exposição, reduz-se o carregamento de selic que o consumidor teria que pagar no próximo processo tarifário e antecipa-se o fluxo de caixa da empresa. Esse ponto foi objeto da ostentação do Dr. Donato, em especial, e foi sugerido o acolhimento por parte da área técnica. Foi também aceita a proposta para que o montante de reposição seja valorado pela cobertura específica prevista na Resolução Normativa 421 de 2010, exceto para aqueles casos em que a resolução ainda não tinha sido aplicada, nos quais será considerado o preço de valoração das sobras e exposições. A propósito da sistemática de repasse da CVA, observou a CAI que as distribuidoras que ainda vão passar pela revisão tarifária do terceiro ciclo, caso sejam negativamente reajustadas, podem não receber aporte de recursos da CDE, ainda que possuam saldos significativos de CVA, ao passo que as distribuidoras que já passaram pela revisão terão maior probabilidade de receber tais aportes. A mesma contribuição que nós examinamos no caso da revisão tarifária da CELP. Em atenção à advertência feita pela CAI, foram desenvolvidos dois limites de tolerância para acionamento do repasse CVA. O primeiro consiste na observação do efeito médio do processo tarifário, que será limitado a 3% para o caso de revisão tarifária e 8% para o caso de reajuste. O percentual de 3% corresponde à média dos impactos tarifários positivos resultantes do terceiro ciclo de revisão tarifária das distribuidoras. E o de 8% corresponde à média dos reajustes de 2012. O segundo limite de tolerância para o acionamento do repasse da CVA, de 2%, foi estipulado pela observação da participação média de CVA positivas no total da receita acumulada nos processos tarifários de 2012 e representam um valor normal de apuração de CVA num ano sem hidrologia crítica. Observa-se que o estabelecimento de limites de repasse CVA se coaduna com o propósito do decreto de autorizar que a CDA neutralize apenas os efeitos positivos da CVA que decorram do despacho de usinas termoelétricas acionadas em razão de segurança energética e não os efeitos que normalmente seriam percebidos pelo consumidor caso não houvesse a atípica conjuntura hidrológica desfavorável. É por isso, então, se adotou esse limite de 2%, para além disso, reputa-se que está sendo influenciado o valor pelo despacho térmico fora da ordem de mérito e utilizar-se-á a CDA nessas hipóteses. Nos termos da resolução normativa 531 de 2012, o cálculo das garantias financeiras do mercado de curto prazo aplicável a todos os agentes da CDA possui as seguintes características. O valor da garantia financeira a ser aportada corresponde ao valor apurado das exposições do agente para o meio de referência a crescer de 5% e a apuração dos valores a aportar, além de desconsiderar eventuais ajustes de contabilização decorrentes de decisões arbitrárias, administrativas e hoje judiciais, é anterior ao processo de efetivação de contratos e ao processamento da contabilização. E aqui, senhores, vocês devem lembrar que quando nós aprovamos no final do ano a disciplina de garantias, a gente fez essa exigência de um aporte 5% superior ao que foi identificado na pré-contabilização. E a gente fez aquela chamada 5% acima, era até 20% na abertura da audiência pública que mudou a sistemática de garantia, porque pode haver entre a pré-contabilização e a contabilização, pode haver diferença sobretudo em razão de decisões judiciais e decisões arbitrárias. Então a gente pede 5% acima para ter um colchão. Só que aqui no caso das distribuidoras, como vai ser usado o recurso da CDE e o recurso da CDE só é usado quando já se sabe qual é a contabilização, o que se propõe é que as distribuidoras sejam chamadas a aportar garantia apenas após a contabilização. Como já se tem a contabilização e não haverá risco de haver um montante diferente, porque não tem uma segunda contabilização, o que se propõe é que as distribuidoras sejam chamadas a aportar garantia sem a necessidade dessa majoração dos 5%, uma vez que não tem qualquer risco de diferença. A distribuidora então tem que aportar a garantia com 5% adicional e ela aporta tão somente a garantia em relação ao que não vai ser aportado pela própria CDE. Ou seja, ela aporta a garantia apenas em relação ao que foi de responsabilidade dela. Exceção feita a hipótese em que a própria distribuidora deu causa à impossibilidade de receber aporte da CDE. É o caso da distribuidora que está inadimplente e não consegue a certidão de inadimplemento que ela precisa apresentar junto com a Eletrobras para receber o aporte. Nessa hipótese ela é responsável por apresentar 100% da contabilização que é feita contra ela, dos débitos que ela tem. Ela então tem que apresentar 100%, inclusive o montante que viria da CDE caso ela estivesse adimplente. E mesmo assim depois da contabilização. Depois da contabilização, exato. Depois da contabilização e sem o adicional dos 5%, porque o que ela vai aportar só se sabe depois da contabilização. Isso enquanto durar essa sistemática de repasse. Quando essa sistemática acabar, aí volta para o regime normal em que sai a pré-contabilização, ela é chamada a aportar com 5% adicionais, depois processa-se a contabilização e a liquidação com essa garantia como um colchão para eventuais ajustes. Passo então o item 22, que até o item 21 eu só tentei explicar isso que está aí escrito. Foram também aceitas as contribuições para a discriminação dos valores de cada rubrica de repasse no despacho mensal a ser emitido pela SRE, aquelas rubricas que o próprio decreto especifica. Especificação do prazo da ANEL para a divulgação dos repasses que se inicia com o envio das informações do processo de contabilização e demais ajustes formais. Não foram aceitas as contribuições que fugiam à propósito da audiência e à competência da ANEL, as quais se resumem basicamente à ampliação do escopo de repasse previsto no decreto mediante pagamento da disposição voluntária total e solução estrutural para equacionamento dos desequilíbrios de fluxo de caixa em função das variações na parcelada. Foi encaminhada para a CFF para análise quanto à edição de ato normativo específico, a contribuição referente ao tratamento contábil dos repasses da CDE. Também deverá ser objeto de processo específico e, nesse caso, a ser conduzido pela própria SRE, a contribuição feita pela Abrace e pela Bracel que trata da atribuição do custo de reembolso dos repasses recebidos pela CDE. Aqui é uma questão até interessante. Agora, a CDE, o valor que vai ser necessário arrecadar vai decorrer da diferença entre o que normalmente se arrecada e o que vier de custo, agora, desses novos custos da CDE. Então, pode ser que o valor seja aumentado a depender de como é que foi o despacho de térmica. E aí, essa cobrança da CDE se dá via tarifa de distribuição e pagam por ela consumidores livres que não recebem aportes da CDE e consumidores cativos que recebem esse aporte. Então, o que a Abrace mencionou, também a Bracel, é que há, nessa hipótese, um subsídio cruzado, caso, depois, os consumidores livres sejam chamados a pagar via TUSD um valor de CDE para cobrir um valor que foi destinado ao consumo locativo. Então, é uma questão que a SRE vai enfrentar, ver se tem como a gente solucionar isso e evitar esse subsídio cruzado. Não é isso, doutor Davi? Aí é contigo. Vai se abrir um processo específico, cobrar energia, talvez seja uma solução. Propôs a SRE que se rejeitasse a contribuição que propunha explicitar o repasse das despesas às distribuidoras vinculadas ao delta PLD, pois o valor vinculado a tal custo já está sendo repassado por meio do pagamento da exposição ao montante de reposição que considera o PLD médio pago pela distribuidora na compra de curto prazo. A corroborar seu entendimento, sustentou ainda a SRE que o PLD médio pago pela distribuidora incorpora o incremento do delta PLD previsto na SRE, do CNPE III. Eventual valor não coberto nesse mecanismo integra a apuração da CVA de compra de energia que será paga total ou parcialmente e o delta PLD constitui insumo para cálculo da cobertura econômica dos contratos de energia como fonte termoelétrica nos processos tarifários sendo arrecadado também via tarifa, como ocorreu nos processos tarifários deliberados pela diretoria após a publicação da resolução do CNPE III. Para além dos fatores enumerados pela SRE, cumpre observar que embora sob o aspecto literal dos artigos 4º A do decreto 7891 acumulado com os artigos 2º e 3º da resolução do CNPE III, os autores da contribuição tenham razão, o pagamento desse valor via CDE não embasou os cálculos prévios que culminaram na edição dos decretos 7891 e 7845. Note-se ainda que autorizar o repasse das despesas das distribuidoras vinculadas ao delta PLD via CDE exigiria alterar os reajustes já processados entre a edição dos citados decretos e a publicação da resolução normativa em exame. Aqui, senhores diretores, de fato, o que foi aqui posto pelo doutor Zé Alves e pelo doutor Marco Delgado, eles têm razão no que fundamentam quando assim fundamentam com base no decreto. O decreto manda que se pague via CDE o despacho adicional de térmica e a resolução do CNPE nº 3 deixa claro que o despacho adicional de térmica é coberto agora em duas rubricas encargos de serviço de sistema que tem uma alocação diferente do encargo anterior e delta PLD que também tem uma alocação diferente do encargo anterior e uma alocação diferente do encargo que preserva hoje o nome de encargo de serviço de sistema mas ambas essas rubricas servem a ressarcir o mesmo custo que é o custo com despacho adicional de térmica e o que o decreto manda que se pague via CDE é o custo de despacho adicional de térmica sem vincular uma rubrica ou outra então tem razão tanto o doutor Zé Alves quanto o doutor Marco Delgado no que aqui expuseram tem razões também assistem a razão as contribuições que foram apresentadas nesse sentido mas o fato é que quando houve a projeção dos valores que a CDE suportaria o delta PLD não foi incluído nisso então não se fez uma projeção de que a conta arcaria com o delta PLD para além disso nós fizemos os reajustes tarifários já até o presente momento considerando o delta PLD na tarifa e não via CDE e vale lembrar que o delta PLD como foi mencionado na própria contribuição na própria sustentação oral do doutor Marco Delgado ele é provisório depois ele vira PLD então ele passa a correr dentro da CVA então a gente teria que fazer considerar dois valores um sem o delta PLD caso a gente seguisse exatamente o que está posto lá no decreto e fôssemos então literais e não estou usando o termo literal aqui no sentido pejorativo mas se seguíssemos exatamente o que está no decreto e desprezando como é que foi feita a conta e como é que a gente já procedeu nos reajustes a gente teria que ter prever um valor na tarifa econômica só com o PLD o PLD conforme é calculado é hoje chamado PLD 1 e depois quando o PLD hoje o delta já estivesse dentro dos modelos computacionais e virasse o preço a gente teria que ter um outro patamar de PLD ou seja nós teríamos que trabalhar com dois patamares de PLD não foi isso que fizemos e caso nós fizéssemos isso agora a partir de agora e mais uma vez entendo que assiste a razão no que aqui foi trazido pelos que sustentaram oralmente a gente teria que necessariamente mexer em reajustes já realizados então como isso tem sido repassado via tarifa o que propõe a área e com o que eu concordo a gente continuaria a proceder dessa maneira é o que eu digo ano de 30 não foi aceita a contribuição referente ao pagamento da CVA apurada em processo tarifário extraordinário em virtude de tal sistemática conflitar com a lógica do decreto 7945 que trata do montante anual e da portaria 25 MMR aqui que foi o terceiro ponto da sustentação oral do Dr. Marco Delgado e a Brades tentou isso que se houvesse um pedido de revisão tarifária extraordinária e ele fosse passível de ser acolhido a gente já poderia fazer o repasse via CDE da CVA mas isso muda a sistemática do decreto foram ainda rejeitadas as propostas de classificação da exposição involuntária decorrente da não recontratação do montante de reposição como uma nova categoria de exposição involuntária aqui é só um relato de tudo mais que foi rejeitado nada que eu considere relevante por fim eu apenas sugiro que nós convalidemos todos os processos tarifários que nós já deliberamos antes da conclusão da AP alguns foram deliberados com base na na proposta que estava em audiência outros com alguns ajustes dado que nós já tínhamos recebido algumas contribuições mas nenhum deles com base no que aqui a gente agora fecha a audiência o que não significa que devamos mexer no que fizemos antes então a proposta é de convalidar em nome da estabilidade os reajustes já realizados do exposto e considerando que conceda o processo em tela o voto pela aprovação da minuta de resolução anexa a qual dispõe sobre o repasse de recursos da CDE as concessionárias de distribuição em discussão dizer aqui o senhor propõe ainda que tenha sentido tenha razão no mérito que contribuiu no sentido da cobertura ao delta PLD nesse repasse da CDE dado esse caráter provisório em princípio a partir de agosto que é estimativo isso passaria a ser incorporado no PLD e portanto e nós já fizemos o universo de processo tarifário até agora então ficaria dado essa preocupação também de não revisitar os processos já feitos em nome dessa estabilidade essa interpretação que tem pertinência ela ficaria na verdade alcançaria só as empresas que estariam nesse intervalo de agora para frente se não refizesse os anteriores então de ordem mais pragmática a gente adotaria o procedimento que já temos adotado ou seja de não dar cobertura CDE dar cobertura tarifária para o delta PLD é isso é isso doutor e também a questão da projeção do custo para a conta que também não foi considerado quando se editou o decreto partiu-se de uma determinada estimativa de custo e nessa estimativa ela não vai ser exata vai depender do espaço térmico obviamente mas o delta PLD não era considerado como recebendo aporte da CDE então seria revisitar aquela estimativa que foi utilizada para se editar o decreto então por essas razões todas de ordem prática e pragmática o que a área propôs e eu concordei é que a gente não faça alteração no que já vem nós temos praticado quanto a esse ponto outro ponto que naturalmente como ele mesmo ressaltou não é objeto dessa audiência mas eu concordo que ele tem que ser tratado na sequência é aquele que foi feito pelo doutor Donato a contribuição no sentido de pensar num processo mais estrutural para mitigar essa questão da defasagem entre o que está na tarifa e o custo efetivo porque de fato esperamos que não repita uma situação tão adversa como foi 2013 mas de fato o conceito da tarifa ele não pressupõe a empresa ter um fôlego financeiro na gestão do seu fluxo de caixa para suportar isso então de fato eu acho que é uma questão que merece ser na sequência pensado algum mecanismo para ele sugere duas alternativas pode ser que uma daquelas ou até mesmo a terceira mas o fato é que eu acho que o assunto merece ser olhado com carinho concordo com o doutor Donato mas não é como ele mesmo ressaltou objeto do processo que estamos deliberando aqui vale lembrar a gente está discutindo a valoração das bandeiras e se a gente fizer uma conseguir calcular as bandeiras de maneira mais próxima do custo real de geração a gente já ameniza bastante esse efeito a outra alternativa já tem um parecer da procuradoria sobre isso em resposta a consulta que fiz seria a gente alterar a sistemática da CVA para em vez de ser anual ela ser mensal isso dependeria apenas de uma alteração na portaria interminissarial 25 mas aí é um passo mais largo o que fica dentro da agência seria essa seria não será essa boa estimativa do custo de geração para efeito de cálculo das bandeiras e com isso a gente se não conseguir solucionar completamente o problema a gente minimiza ou ameniza bastante sobre esse ponto eu já falei não sei se você já falei isso publicamente mas eu sei que já falei em algum lugar acho que tem uma solução não tem jamais vai ter solução para esse risco da distribuidora com o custo da compra de energia senão a gente vai ficar só com o remendo como está todo mundo disposto a mais desafios a solução definitiva é a distribuidora sair da compra de energia ela vai ter sempre risco passar para alguém que pode tomar o risco distribuidora fica só com um fio o risco passa para alguém é uma mudança estrutural importante mas resolve o problema então acho que é a hora de encarar o problema e tentar resolver o problema senão vai ser remendo remendo tesouro 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 remendo remendo e a gente não vai sair disso se são dispostos a resolver o problema a solução definitiva é tirar distribuidora da compra e venda de energia fica com um fio cria outra empresa para cuidar disso mas com os riscos não a distribuidora fio que tem tarifa que é regulada de equilíbrio econômico financeiro nós jamais vamos sair disso tem razão porque de fato o conceito de neutralidade da parcela portanto de energia ele não está sendo alcançado como você disse alguém para gerir isso teria que tomar algum risco que não é o que se definiu para esse papel da distribuidora coragem que é um problema difícil de enfrentar uma mudança não tão radical mas importante uma mudança até simples de qualquer forma como dissemos é uma questão para ser de fato discutida enfrentada nos próximos passos em votação em votação voto também voto com relator também voto com relator e para a campra de diretoria decidiu pela aprovação da minuta de resolução a qual dispõe sobre o repasso e recurso da CDE às concessionárias de distribuição próximo item